Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquide de Afins. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra falar mais uma vez sobre o kit das mudas de Wanda, tá? Muita gente me perguntou qual era a cor, como eu falei no vídeo anterior. Às vezes o lote vem variado, então no primeiro lote vem 4 ou 5 variedades, no segundo lote vem variedades diferentes, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo agora, na capa do vídeo tem a foto de 4 variedades, tá? O kit é vendido com 5, então assim, o que a gente determinou? No kit, a partir do lançamento desse vídeo, tá bom? No dia 21, agora na parte da manhã, as vendas que caírem agora depois, na parte da tarde do dia 21, vai ser uma de cada uma dessas 4 que aparecem na imagem e uma quinta unidade que pode ser variada, tá? Vai com identificação, não vai repetida, mas pode ser variada. Por que isso, gente? Porque essas 4 que eu coloquei a foto na capa do vídeo, a gente tem uma quantidade maior, tá? E pra poder completar 5, a gente tem algumas variedades, então pode ser variado. Se eu colocar mais fotos aí, ia poder gerar algum tipo de confusão, beleza? Então eu vou lá na caixa, mostrar pra vocês novamente as plantas, pra vocês verem legalzinho. E como eu falei pra vocês, o kit é com 5, 4 são essas que estavam na capa do vídeo e a quinta unidade pode ser uma outra que nós temos aqui em uma menor quantidade, beleza? Então vamos lá. Só lembrando, link pra comprar aqui embaixo do vídeo, tem o link pra comprar no nosso site, tá bom? E também tem o link pra comprar no Mercado Livre. Em cada local tem um valor diferente, porque o Mercado Livre cobre um monte de tarifa, um monte de taxa e a gente não tem como assumir essas taxas. Então as taxas do Mercado Livre estão somadas ao valor do produto, tá? Então no nosso site sai 5 vandas por R$90,00, no Mercado Livre 5 vandas por R$119,00, beleza? Vamos ali, eu vou mostrar pra vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo, tá pessoal? Pessoal, só uma coisa rapidamente que eu preciso falar pra vocês. Se tiver alguém esperando o atendimento no WhatsApp, peço desculpas pela demora. Nós estamos com duas pessoas faltando na equipe, nós estávamos trabalhando em cinco e agora estamos em apenas três, tá? Então estamos aí num processo de seleção, né? Já temos alguns candidatos, mas infelizmente o atendimento está prejudicado por conta disso. Você que entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, uma dica importante, a gente pega os contatos do mais antigo pro mais novo, ou seja, de baixo pra cima. Se você mandou sua mensagem, de repente a gente está chegando na sua mensagem, aí você manda um pontinho de interrogação, tum, a mensagem vai lá pra cima. Aí está chegando a mensagem, manda zoinho, manda interrogação, manda carinha chorando, carinha triste, então isso acaba demorando o seu atendimento. Então eu peço uma gentileza, pra agilizar o atendimento, manda mensagem e aguarda, que vai ser mais rápido. Porque se você mandar outra mensagem, ela vai lá pra cima e nós atendemos de baixo pra cima, dos mais antigos pros mais novos, beleza? Vou lá mostrar as plantas pra vocês, espero que vocês gostem. Pessoal, eu separei algumas caixas aqui pra mostrar pra vocês, elas ainda não estão etiquetadas, tá, as plantas, mas acho que dá pra ver legal. Vou pegar qualquer uma aqui do meio. Lembrando que nem todas estão do mesmo tamanho, algumas um pouco maiores, outras um pouco menores, mas dá pra vocês terem uma noção pelo vídeo em relação a como estão as plantas, tá vendo? Bem saudáveis. Lembrando mais uma vez, existe uma cultura que a Wanda demora muito pra florescer. Opa, tem uma catileia intrusa aqui, ó. A Wanda demora muito pra florescer e sabe-se que não é verdade, tá? Então depende... Olha, essa aqui inclusive tá com duas mudas aí no vazinho. Sabe-se que não é verdade, que depende do cruzamento, tá pessoal? Dependendo do cruzamento, ela vai demorar mais ou menos pra florescer. Por incrível que pareça, já aconteceu de recebermos plantas desse tamanho com haste de flor, tá? Pra quem duvida, pode voltar um pouquinho no canal aí que vai encontrar o vídeo. Nós filmamos, tá? Olha aí. Então, as plantas estão nesse tamanho, prestem bastante atenção, tá ok pessoal? Porque, é como eu falo, às vezes a pessoa não se atenta a tamanho, alguma coisa assim, e acaba gerando algum tipo de problema em relação a isso, tá? Então, algumas estão um pouco maiores, outras um pouco menores, tá? Mas dá pra vocês terem uma noção legal pelo vídeo. Tá vendo? Então, ó. São quatro variedades que são fixas agora na nova modalidade do kit. E a quinta variedade vai ser de acordo com a disponibilidade de estoque. Beleza pessoal? Gente, muita gente tá me questionando aí sobre o kit das catileas da Copa. Eu não sei o que que é isso. Alguém deve ter feito esse kit aí, internet é fora. Tá bom? E o pessoal, de repente, tá achando que é nosso. Então, de repente, se vocês tiverem interesse que a gente monte um kit como esse, ou com mudas, ou com pré-adultas, alguma coisa assim, deixa seu comentário aqui no vídeo, que a gente pode estudar sim e fazer pra poder atender vocês. Mas esse primeiro que tá rolando por aí não é nosso. Eu recebi alguns questionamentos hoje, perguntando sobre esse kit. E eu, sinceramente, não sei do que se trata, tá pessoal? Então, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários. A gente monta pra vocês, caso vocês queiram. Beleza? Então, vamos lá. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. É uma grande satisfação estar aí conversando com vocês todos os dias. Deixa eu dar uma enxergadinha ali pra mostrar um negócio bonito. Chegou essa semana na loja um único exemplar. Eu deixei aqui, tá até com uma plaquinha de não estar à venda, porque eu queria mostrar pra vocês. Depois eu faço um vídeo melhor. Olha isso aqui, gente. Que espetáculo. É Picatileia Renemarques. Mais uma vez na loja. Segunda vez que vem, tá? Vem há um tempo atrás, mas a gente acabou não filmando. E agora chegou novamente. E com flores. Olha essa combinação de cores. Verde com roxo e amarelo. É mole? Então, tá aí. Se vocês gostarem também, de repente a gente pode estudar pra poder trazer mais. Ah, já que a gente tá falando de novidade, eu vou dar uma chegadinha ali na frente. Pra mostrar. Chegou bastante material ontem. À noite. Dia 20 de junho. Era quase 7 horas da noite. Chegou. E olha o tamanho dessas plantas aqui, gente. Olha isso. Sem brincadeira nenhuma. A planta chega a bater na cintura. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é Catileia Gutata Cerulha. Então, logo, logo, teremos aí no site Catileia Gutata Cerulha. Na verdade, pessoal, não sei se eu vou conseguir colocar no site, tá? Porque por conta do tamanho da planta, pode ser muito complicado a parte da embalagem. O frete pode ficar muito caro, beleza? Mas pra quem puder vir buscar na loja, teremos aí as catileias. Catileia Gutata Cerulha. Não sei ainda o valor, tá, pessoal? Logo, logo, eu farei um vídeo mostrando pra vocês com mais detalhes. Certo? Forte abraço aí a todos vocês. Tenham um excelente dia. E até logo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.